Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul como vocês podem ver aqui pelas condições do mar, condições regulares para surf, nada de vento nesta manhã para acompanhar aqui a Bíblia do Parador Ondas do Sul totalmente parada as ondas cabram com média de meio a um metro, com formação regular ainda o mar ainda alinhando, o vento recém parou, então deverá melhorar ainda mais previsão de vento terral para sexta-feira, para o final de semana com boa perspectiva, boas projeções de ondas hoje com corrente norte fraca a moderada de meio a um metro, formação regular, temperatura da água boa aí com short, manga longa ou já um longzinho, a água já começou a esfriar várias informações acompanham ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar ondasdosul.com.br, família Ondas do Sul, há 16 anos o seu surf começa aqui